Alô, alô Bahia, alô Salvador, essa nossa linda Salvador, de todos os santos, de todos os orixás, aqui quem fala é Royce do Cavaco, diretamente de São Paulo, Jean-Pierre. Parabéns pelo seu trabalho, pela música popular brasileira, pelo samba, com o programa Roda de Samba Partida, seis horas todo domingo, com a rádio Piatã FM 94.3. Jean-Pierre, muito obrigado por você me convidar para participar do quadro Quem é o Cantor. Valeu, tudo de bom para você, sucesso e tamo junto!